Enviar arquivos diretamente do seu computador para o Amazon Kindle? Sim, é possível. E eu vou te mostrar três métodos diferentes que você pode utilizar para fazer esse envio de arquivos, sejam eles em TXT, PDF, Word ou mesmo e-books que estejam no seu computador diretamente para o seu Kindle. Isso mesmo, do computador para o Kindle. Já fiz um outro vídeo que está aqui no card também com o link aqui na descrição do episódio falando como você pode enviar textos diretamente do Google Chrome para o Kindle. Hoje eu vou mostrar como faz o envio de arquivos do computador para o Kindle. Vamos lá? Eu sou o Fernando Pitty e seja muito bem-vindo aqui ao canal. E antes de continuarmos, você já sabe, não se esqueça do seu like, de se inscrever e também de compartilhar esse vídeo. Quem tem o Amazon Kindle deve saber que ele é muito mais do que apenas um leitor de livros. digitais, ele é uma ferramenta incrível que nos acompanha e pode nos auxiliar em todos os momentos, inclusive nos estudos. Como eu já falei na abertura, eu já fiz um outro vídeo mostrando como a gente pode enviar textos diretamente do Chrome para o nosso Amazon Kindle, para o nosso leitor de livros digitais diretamente do navegador com apenas um clique. E agora eu vou te mostrar como faz para enviar arquivos diretamente do computador para o Amazon Kindle. Mas antes de fazer isso, eu vou te mostrar quais são os formatos que ele aceita. Então eu estou aqui na tela do Kindle, da Amazon. Ele está dizendo o seguinte, formatos em Word, Doc e Docx, o Kindle, o KPF, o EPUB e também formatos compatíveis, que são HTML, o MOB, que é o formato de e-books digitais da Amazon e também arquivos em RTF, TXT e PDF. Então se você tiver arquivos com estes formatos, podem ser enviados diretamente do seu computador para o Kindle. Então eu vou dizer assim, mas que tipo de arquivo que eu posso estar utilizando? Um exemplo, você é professor, você é aluno e tem materiais para corrigir ou para estudar, você pode estar enviando para o Kindle, em vez de ficar lendo na tela do computador. Você também pode criar os seus e-books e antes de publicá-los, você pode também estar mandando para o seu Amazon Kindle para fazer uma verificação, para conferir como vai ficar o formato dele no dispositivo, no leitor digital, para daí então fazer a publicação lá na Amazon. Então tudo isso são algumas das possibilidades que você tem para estar utilizando aí o Amazon Kindle como leitor, não apenas de e-book, mas de documentos também. Bem, vamos então, sem mais delongas, falar quais são os três métodos possíveis, os mais usuais, por assim dizer, que a gente pode utilizar para enviar estes arquivos, estes documentos para o nosso Amazon Kindle. O primeiro deles é o mais tradicional de todos, que é o envio de documentos através de uma conexão USB. Como está aparecendo aqui ao lado, a representação, você vai plugar o cabo USB no seu Amazon Kindle, vai plugar a outra ponta do cabo no computador, vai fazer uma conexão USB entre eles, e vai fazer a transferência dos arquivos de uma pasta do seu computador para a pasta do Kindle. Perfeito, fácil, simples, mas não é tão prático, se a gente for pensar na verdade, porque é necessário você estar com ele, fazer essa conexão, tem que estar com o seu do Kindle junto naquele momento, mas é uma alternativa. Então, a primeira alternativa é fazer a conexão do Kindle com o computador utilizando um cabo USB. A segunda possibilidade é fazer o envio via e-mail, isso mesmo. Então, você pode enviar de qualquer ponto, você não precisa estar com o aparelho, e já começa a ficar muito mais prático. Basta você ter acesso ao seu e-mail, e esse e-mail não precisa nem ser no seu computador, pode ser em qualquer outro computador, você precisa apenas acessar o seu e-mail e enviar o documento para o Kindle. Mas antes de fazer isso, você precisa fazer uma pequena configuração. Então, como é que faz isso? Deixa eu abrir aqui a tela do Amazon, você vai entrar aqui na sua conta, aqui onde tem os seus dados, vai vir aqui em gerenciar seu conteúdo e dispositivos. Vai clicar sobre esse item, vai pedir a sua senha, vai fazer o login na conta, e neste momento você vai acessar todo o seu conteúdo que você já baixou, que você tem dentro do Kindle, sejam ele e-book, ou aplicativos, ou documentos, vai ver os seus dispositivos que estão logados na sua conta, e você vai vir aqui no item preferências. Clicando sobre preferências, você vai abrir várias outras informações, entre elas, essa que a gente vai utilizar para fazer a configuração do envio de e-mails com o anexo diretamente para o seu Kindle. Então, clicamos em preferências, já vai aparecer aqui as configurações de pagamento do Kindle, configurações de país e região, senhas, salva, sincronização de dispositivos, atualizações automáticas de livro, e o que nos interessa aqui, configurações de documentos pessoais. Então, nós vamos clicar sobre esse item aqui. Clicando sobre esse item, observe que agora vai abrir os e-mails relacionados com cada leitor que eu tenho, seja ele físico, como nesse caso aqui, ou mesmo digital. Eu tenho também leitores do Kindle diretamente no celular. Então, ele vai aparecer aqui uma lista com eles. Está aqui a lista. Então, eu tenho os meus leitores, sejam eles físicos ou virtuais, como eu falei, na forma de aplicativos, e para cada um deles foi relacionado um e-mail. Isso mesmo. Então, eu tenho aqui um e-mail para cada um deles. Vou fazer um exemplo aqui do aplicativo que eu tenho no celular. Eu posso vir aqui e redirecionar. Então, por exemplo, colocar fernandopitch.kindle.com Vamos ver se vai aceitar esse nome. Aceitou. Prontinho. Então, fernandopitch.kindle.com Agora, basta eu enviar e-mails com anexos dos arquivos que eu quero mandar para o Kindle para o endereço fernandopitch.com Mas, espera aí. Antes de fazer isso, você tem que fazer uma segunda configuração. Que é nessa página mesmo. Rolando a página um pouquinho mais para baixo, você vai encontrar os e-mails que estão autorizados a isso. Então, não adianta eu sair mandando de qualquer e-mail. Se você mandar um e-mail para mim, por exemplo, para o fernandopitch.com Eu não vou receber, não. Porque o seu e-mail não está aqui na minha lista de autorizados. Só vai ser possível mandar e-mails com anexos. Esses anexos, como eu falei, pode ser PDF, pode ser Word, pode ser e-books. Do e-mail para o Kindle a partir de e-mails autorizados. E como é que você faz isso? Aqui nessa seção, a lista de e-mails aprovados para o envio de documentos pessoais. Você vai vir aqui e adicionar um novo endereço de e-mail aprovado. Clicando sobre ele, você vai colocar seu e-mail. Então, seu e-mail arroba seu e-mail.com Vai adicionar endereço. Pronto, adicionado com sucesso. Eu preciso mandar, como eu falei, de um remetente que eu disse que é um remetente confiável, o qual eu acabei de colocar lá na minha conta da Amazon. Então, está aqui para o fernandopitch.com O anexo. Vou vir aqui, vou clicar em inserir e vou anexar o documento que eu quero. Por exemplo, daqui, eu vou selecionar o arquivo PC to Kindle, computador para o Kindle, .docx. Vou abrir, anexar e pronto. E vou enviar. Assim que você enviar o arquivo utilizando o seu e-mail cujo remetente você deixou lá na sua conta Amazon como confiável, a Amazon Kindle vai te mandar um e-mail com a seguinte informação. Recebemos uma solicitação para enviar o seguinte documento para a sua conta Kindle. Vai estar aí descrito o nome do arquivo que você acabou de enviar. Então clique no link abaixo, clique abaixo, dentro de 48 horas para verificar a solicitação. Então você vai vir aqui e vai fazer o clique nessa solicitação. Vai clicar em verificar solicitação. Só assim ele vai enviar. Então você criou uma conta de e-mail para o seu dispositivo ou para o seu leitor, no caso se ele for um aplicativo no celular ou no tablet. Registrou um e-mail confiável lá na sua conta Amazon e a partir daquele e-mail de remetente confiável, você vai anexar e vai direcionar os seus arquivos para o seu dispositivo ou para o seu leitor. Feito isso, ele vai retornar um e-mail dizendo que você está tentando mandar e ele quer que você confirme. Você vai dizer ok, verificar solicitação. Vai clicar aqui em verificar solicitação e pronto. Em instantes o seu documento vai estar sendo entregue diretamente lá para o seu Kindle. Então um do método para enviar arquivos pessoais e e-books diretamente do computador para o seu Kindle é utilizando o e-mail. Então agora vamos para o terceiro método. Esse método ele vai enviar arquivos pessoais e e-books a partir do computador para o seu Kindle, mas não tão flexível quanto o e-mail ele vai ser necessário instalar um aplicativo na verdade um programa diretamente no seu computador que é com este programa que a gente vai enviar os arquivos do computador para o e-book. É muito mais prático se você estiver no seu computador. Perfeito. É muito melhor, é muito mais rápido inclusive do que o e-mail. Mas ele tem esse contraponto de que ele vai estar instalado em um computador. Então como você vai fazer? Você vem aqui no Google e digita Send PC to Kindle por exemplo que é os termos que ele vai mandar. Então você já vai ser direcionado no primeiro link aqui Send to Kindle for PC Amazon.com clicando sobre esse link você vai ser direcionado aqui para o site da Amazon e ele vai indicar o aplicativo diretamente da Amazon. Tome muito cuidado gente. Eu sempre falo isso e volto a repetir não clique não baixe programas que não sejam esses verificados diretamente de provedores que você confia. Então você vai vir aqui Send to Kindle e vai fazer o download dele. Então está aqui está baixando. O arquivo já baixou então eu vou clicar sobre ele venho aqui vou clicar e vou executá-lo. Ele vai fazer o procedimento padrão que é a instalação no Windows vai já sugerir qual que é a pasta de destino a gente vai dar um instalar vai fazer as instalações e dos complementos necessários instalação concluída. Então aqui a gente vai dar um finalizar e vamos abrir o arquivo e mostrar como que faz agora o próximo passo. Instalação concluída ele vai abrir aqui já o aplicativo para que a gente possa fazer a nossa conexão. Então na verdade eu vou fazer o login aqui com a minha conta da Amazon e já retorno aí em seguida mostrando o próximo passo. E-mail e senha digitado fazemos o login. Ele vai dizer que está ok então agradecendo aí pelo registro e agora é o próximo passo que é o envio propriamente dito. então ele já indica aqui do seu Windows Explorer selecione qualquer arquivo ou múltiplos documentos clique com o botão direito e escolha a opção enviar para o Kindle. Vamos ver como é que é? Agora lá dentro do nosso Windows Explorer você vai achar o documento a pasta que você quer então vai clicar sobre ele botão direito descer aqui na opção enviar para e observe que agora no enviar para já apareceu a opção aqui Kindle então a gente vai clicar sobre enviar para Kindle então lembrando que eu cliquei com o botão direito do mouse ele vai em seguida abrir uma janela dizendo então o título do arquivo ou o autor do arquivo e para onde a gente quer enviar então lembro no passo anterior eu tinha uma conta de e-mail para o aplicativo no computador no tablet e também tem uma conta de e-mail para o dispositivo físico e aqui também ele vai dar as três opções se eu quero mandar para o Kindle se eu quero mandar para o tablet ou se eu quero mandar para o telefone então também eu vou escolher qual das opções aqui de envio para qual dispositivo ou se eu vou enviar para os três simultaneamente você pode também estar fazendo isso e também se vai arquivar ou não na sua livraria na sua biblioteca do Kindle lá no site da Amazon então você clicando aqui vai ficar online também ou se não clicar ele só vai para o dispositivo próximo passo é digitar um send ah mas eu quero arquivar mais eu quero mandar mais então eu venho aqui e escolho outros documentos que podem ser enviados também na mesma hora no mesmo envio então eu dou um send e o arquivo vai ser enviado para o nosso dispositivo diretamente pronto arquivo enviado e dentro de instantes já vai estar aparecendo aqui no dispositivo Kindle também então essas são três formas bem simples rápidas e diretas de você enviar qualquer arquivo que esteja no seu computador claro arquivos compatíveis com o Amazon Kindle com o leitor de livros digitais Amazon não dá para também você enviar arquivos que não sejam compatíveis então para qualquer arquivo compatível seja utilizando o cabo seja utilizando o seu e-mail registrado para um e-mail que você cadastrou para o dispositivo ou ainda seja utilizando aí o aplicativo da própria Amazon então são três formas possíveis rápidas e simples de você enviar arquivos do computador para o seu Kindle ah você não tem o Kindle ainda mas está interessado em comprar por isso que você está assistindo esse vídeo olha eu vou deixar aqui também no card também na descrição links falando sobre o dispositivo e também uma playlist completa só sobre o Kindle e vem mais coisa por ali ainda se você não for inscrito no canal também vou mostrar como faz o controle parental do Kindle entre outras tantas possibilidades que esse dispositivo maravilhoso nos fornece ok mais uma vez meu muito obrigado por assistir o vídeo até aqui não se esqueça de deixar seu like de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que tem o Kindle tenho certeza que são dicas riquíssimas que eles vão gostar muito e vão colocar em prática ainda hoje ah e não se esqueça também de deixar aqui nos comentários do vídeo o que você achou do vídeo e mais o que você gostaria de saber sobre o Kindle ok um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo